Bem, se pra você 2024 já era um ano maluco, quem sabe você esqueceu de considerar uma coecita a mais. É o ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos e a vitória do Donald Trump no primeiro cálcus do Partido Republicano já fez até candidato desistir. Vamos ver qual é, aqui no Plantão do Meteoro. É, e pra falar sobre isso estou aqui com a Ad News, ela traz as notícias dos Yankees. Conta pra nós, Ad. Bom, o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, né, desistiu e já engatou aí um apoio a Donald Trump. Se quiser até bota o videozinho dele aí pra gente assistir, que é um pedaço só, tá, dessa declaração que ele deu ontem no dia 21 de janeiro. Desistindo, né, desistindo da candidatura, é isso? É isso aí, desistir. Ah, tá, né? Trump é superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackage formed of warmed-over corporatism that Nikki Haley represents. The days of putting Americans last, of kowtowing to large corporations, of caving to woke ideology are over. It's clear to me that a majority... Não dá, né, não dá pra levar a sério. Você vê, né, grandes corporações. Não, a gente não pode ceder as grandes corporações. Bora botar um bilionário aí, então. Não é, nem com a cultura woke, não sei o quê. Cara, olha só que maluquice. E a gente tentou se dizer já, né, que esse papo dos caras de, tipo, de dizer que a America first, na verdade, é a América com tudo, né? A America first não é, né, tipo, ter a ver com a América tomar tudo, com essa ideia ultra-imperialista dos caras de que a gente é melhor do que os outros mesmo, não sei o quê, enfim, né? Toda essa política que esses caras representam tão bem. Eles, eu digo, quando eu digo eles, eu digo o Trump e também o Biden, cara. Esses caras são tudo meio igual. Até na tradução ali, passou por esquerdista ali, né, o lance dos democratas, mas a verdade é que eles são só um sinal trocado da exata mesma moeda, do mesmo pensamento, e que a América é maior do que todo mundo, então vocês valem menos, então sustentem a gente aí, deem um jeito. É por aí. É o mesmo pensamento, mas forma de executar diferente. No caso do, nem dos republicanos, tá? A gente tá falando realmente dos trumpistas, a gente tá falando da galera que segue Donald Trump. Não há tanta interferência com outros países, não seria tão um xerife, né, das relações internacionais, não estaria o tempo inteiro metido como é com os democratas, que eles são mais globais, tem uma visão um pouquinho mais global. No caso do Donald Trump, a visão dele do America First acaba sendo o America First de classe média, etc e tal. é mais focado nas questões internas. Então, expulsar imigrantes, umas leis muito mais fascistas e racistas dentro dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que não haverá interferência dos Estados Unidos e outros países, mas sim a postura é um pouquinho diferente nesse sentido, e apenas nesse sentido. E aí a gente vai sentar e tentar discutir, né, quem é melhor e quem não é melhor, eu acho que depende muito do ponto de vista, mas é exatamente isso como você falou. Eles são sinais trocados de basicamente a mesma coisa, e isso a gente, quem tem a visão, é a visão, né, muito mais da América Latina e de outras áreas do mundo que foram subjugadas pelos americanos, né. Mas ele fala também da Niki, da Niki, que vem em terceiro lugar. E amanhã tem mais um cálculos, tá, em New Hampshire. E muito provavelmente ela venha com um número mais alto do que ela veio em Iaoa, porque lá é muito mais centro, né, e ela tem um posicionamento de direita moderada, né, uma coisa menos trampista, que eles chamam de corporativista e botar os americanos em último lugar. Mas a visão é mais parecida com a visão democrata também nas relações internacionais, né. Então, a gente fica de olho, ela seria boa pro país? Provavelmente melhor do que o Trump, né, no caso interno. Externamente ela seria melhor? Fica a dúvida nisso aí. E ele também fala, o DeSantis, fala sobre o lawfare. O que é que eles acusam de lawfare? O Donald Trump tem mais de 90 acusações, tá, em quatro inquéritos diferentes, entre ele e insurreição. Ele também tem inquéritos aí de suspeitas de ameaça, de extorsão, etc, etc. Ele tem essas questões que, pra eles, é lawfare, mas que tem provas a serem analisadas. Principalmente no 6 de janeiro de 2021. O mundo inteiro ouviu o discurso dele, eu acho que a gente não precisa dizer que aquilo ali não é lawfare, aquilo ali é consequência de seus próprios atos. E assim, mesmo se ele for condenado, ele pode ser eleito e pode governar tranquilamente. Isso é maluco, cara. Me explica como que funciona isso nos Estados Unidos, há toda uma descentralização da questão eleitoral, como é que funciona? Falta um Tribunal Superior Eleitoral, alguém, uma instituição que faça a junção de todos os TRS, digamos assim, que ela é separada por distritos, e que unifique isso, de certa forma, pra que não fique todo o Estado ter que decidir se essa pessoa tá inelegível ou não. pra isso, são 50 decisões. É muito difícil. E não há também uma lei de ficha limpa nos Estados Unidos. Então, esse filtro, ele não existe. Que é diferente do caso do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, ele já é inelegível no país inteiro, duas vezes, inclusive. E se ele for for condenado em algumas das ações dele, provavelmente ele não vai poder ser candidato por isso, pela lei da ficha limpa. E essa situação toda da volta dele, e eu acho que é importante a gente destacar, que a justiça norte-americana tá desde 2021 investigando a invasão ao Capitólio. Nós estamos em 22 de janeiro de 2024. Três anos, é muito tempo. Enquanto a justiça brasileira já tem esses inquéritos muito mais avançados em relação ao nosso 8 de janeiro de 2023, em menos de um ano, a gente já tá começando a alcançar parlamentares, etc. Então, esse sentimento também de que o Donald Trump não merece ser presidente da República porque ele ordenou uma insurreição pra que se provocasse a partir daí um golpe de Estado, ele também não pega no norte-americano médio porque o norte-americano ele não tem a vivência de ditaduras como nós temos, né? Como a América Latina tem. Então, essa visão de uma insurreição, de tentativa de golpe, não é visto com a tamanha gravidade que deve ser vista. então, acaba que ele vai surfando nessa história também, né? Nessa situação. Pô, não tem... O processo tá indo muito lento, não tem alguma lei que possa dizer que ele não pode assumir se ele for condenado e também o americano médio não compreende a gravidade de um golpe de Estado. E, enfim, ele tem aí agora alguns Estados, já são cinco Estados que estão fazendo essa análise da ineligibilidade dele. Uma tinha... Um dos Estados, se não me engano, era Colorado, tinha decretado ele inelegível, como ele recorreu à decisão, sobre para a Suprema Corte dos Estados Unidos e aí a gente tem que esperar. Se a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir até abril que ele aparece, ele vai aparecer. Se decidir... Se não decidir até abril, ele vai aparecer independente. Tem esse prazo da Suprema Corte ainda. A gente está em janeiro. Então, muito provavelmente, Donald Trump vai ser o candidato do Partido Republicano e, pelas pesquisas, vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Bem, isso aí assusta um pouco. O Colorado e o Maine foram os dois estados que proibiram a aplicação do Donald Trump nas cédulas e tudo mais. Tudo isso pelas tentativas de anular as eleições de 2020 então tem essa questão também, a tentativa de anular as eleições e também o papel da invasão do Capitólio que aí no caso deles acabou com seis mortos se não me engano. Cinco. Cinco mortos. Então, tipo, enfim, a gente segue acompanhando no fim das contas aí os caras querem dar aula de democracia, quero ver o que vai sair disso. No fim, por não entender, você bem explicitou, por não entender a ameaça que um líder autoritário pode trazer para um país, para um estado, para toda uma agenda, ele segue idolatrando quem bate na mesa mais forte. Então, acho que o De Santis ali falando, no fim das contas, aqueles argumentos que ele colocou como argumentos para não se manter a candidata anterior, no caso, não lembro o nome dela que saiu ali agora. a Nicky Halley. A Nicky Halley. Tipo assim, não é por aí, a ideia é bater forte na mesa mesmo, não dá para ceder a cultura woke, não dá para ceder os nossos desafios internos, a gente vai ter que resolver desse jeito mesmo, é com mão forte, enfim, eu acho que é uma possibilidade de grande retrocesso aí, cara, para a política americana e para a política internacional total, contudo, vamos falar, internacionalmente falando, a gente não sabe quais são essas consequências. No fim das contas, o Biden me pareceu tão maluco quanto o Trump, quem sabe até mais, colocando, enfim, a OTAN e tudo, enfim, o jeito que atuou, né, nas guerras da Ucrânia e também de Israel ali, os Estados Unidos não está fazendo o papel de mediação, não está fazendo nenhum tipo de papel de grande relevância internacional, a não ser fomentando, né, a guerra e os conflitos, enfim, e mantendo... O Donald Trump minou isso muito. Os Estados Unidos... Mesma escola. Desculpa te cortar. Mesma escola, né? É, mas os Estados Unidos, eles não conseguem mais se impor ou ser quem eles eram antes, não pelo que veio antes de Donald Trump, mas pelo que veio com Donald Trump. Donald Trump tirou os Estados Unidos de certas discussões internacionais que era necessário que eles tivessem, que os Estados Unidos estivessem. E, ao mesmo tempo, retirou de todas as discussões internacionais. Retirando de todas, desequilibrou também a visão internacional, desequilibrou um pouco o poder internacional. Isso, de certa forma, é bom? Pode ser que sim. Mas, no caso, para os Estados Unidos em si, como país, pensando como o norte-americano pensaria, para o bem do seu país, porque é por isso que você... Que sabe, é só isso que eles façam, né? ...elege presidentes. Não, e você, tipo, você vai eleger um presidente que vai acabar com o seu país em detrimento do outro? Não vai. Só que o Donald Trump estava fazendo exatamente isso, né? Com o discurso de que o outro estava sendo eleito para destruir os Estados Unidos, ele destruiu a hegemonia dos Estados Unidos. E aí, para recuperar, o Biden faz o que faz que hoje, na mentalidade de uma pessoa que vota no Partido Democrata, também não funciona. Então, é muito mais... eles estão perdidos com o que fazer com essa perda de hegemonia que foi minada principalmente para o Donald Trump. E aí, aí a gente tem a visão das pessoas de fora, né? De como que foi esse lado trumpista de ser, mas também tem a visão de dentro, que também é preocupante. Para a própria população norte-americana, o Donald Trump acabou acabando com os Estados Unidos mesmo, nesse sentido. Bem, por mim, que eles se resolvam. No fim das contas, a gente vai saber mais sobre isso aqui graças a Ad News. Então, acompanhe o trabalho dela aqui em arroba Ad News, também o Guarriro e o Canal do Meteoro. Nos vemos no próximo plantão. Valeu, Adi! Valeu! See ya! Tchau! Tchau!